Adeus sapato velho, feliz sapato novo! O Natal Casa Pio tem os presentes da moda em 60, 90, 120, 150, sem entrada e sem juros. A primeira prestação é só 60 dias depois. Adeus sapato velho, feliz sapato novo! O Natal Casa Pio tem os presentes da moda em 60, 90, 120, 150, sem entrada e sem juros. Feliz sapato novo, Casa Pio! Feliz sapato novo, Casa Pio!